Oi gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Sheila Fernandes e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Então pessoal, no vídeo de hoje eu tô aqui pra gravar o último vídeo de 2020 do canal, né? Vamos fazer uma retrospectiva, falar um pouquinho das coisas que aconteceu aqui comigo nesse ano, que aconteceu na minha vida, né? E vamos dar as boas-vindas a um ano novo, a um ano talvez, né? Um pouco diferente de tudo que aconteceu nesse ano de 2020. Então eu só quero te agradecer que, se você tá assistindo esse vídeo junto comigo, obrigado por estar aqui, obrigado por ser inscrito no canal, obrigado por assistir os meus vídeos. Eu quero te agradecer por ter ficado todo esse tempo comigo, então vem comigo pra essa retrospectiva 2020. Vou deixar passando algumas fotos aí, né? Pra ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais sobre essa retrospectiva. Então, em janeiro foi que eu tava viajando, eu fui pra praia, pra casa do meu namorado, né? Aproveitei bastante, né? Comprei várias coisas, como vocês viram, que eu postei nos stories, nos status, né? Em fevereiro teve o carnaval, né? Que foi onde tudo começou, a pandemia. Em março foi quando começou as minhas aulas da faculdade, eu toda empolgada pra que tivesse aula. Comprei tanta coisa e acabou que, com três semanas de aula, as aulas foram canceladas decorrente da pandemia do coronavírus. Em março, quando, né, as coisas começaram a ser fechadas, eu tive que ficar dentro de casa, eu tive que paralisar os meus trabalhos de unha. Em abril foi o mês do meu aniversário, né? Eu passei dentro de casa, eu passei dentro de casa o meu aniversário. Então, geralmente, eu já não tenho festa de aniversário, né? Mas eu acabei passando sozinha o meu aniversário. Pessoas que eu amo acabaram esquecendo o meu aniversário. Mas, né, sobrevivemos a esse mês. Em maio foi quando o meu pai teve um acidente de carro, sofreu traumatismo craniano, quebrou os pés, né, ficou em coma. E aí, eu e minha mãe, a gente passou por uma fase muito difícil da nossa vida, né? A gente agradece a todo mundo que se disponibilizou pra ajudar. E aquelas pessoas que nos abandonaram, que Jesus te abençoe grandemente, né, a sua vida. Então, maio, né, foi o aniversário da minha mãezinha. A gente não pôde fazer festa, não tinha muito o que comemorar. Tinha que comemorar a vida de meu pai, né, que tava saindo do hospital, né, se recuperam depois de várias cirurgias. Mas, a gente, eu fiz questão de fazer um bolinho pra ela, né, pra ela não se sentir esquecida. E aí, maio, né, junho, foi um ano assim de... Não teve o São João aqui na minha cidade, né, mas as coisas estavam arrumadas. Mas foi um mês, assim, de recuperação, um mês muito difícil. Um mês em que meu pai precisava de muitos cuidados médicos, né. Eu acabei entrando na depressão novamente, eu tive um período depressivo, né, no fim de abril. No meio de abril até junho, mais ou menos, eu voltei a ter um período depressivo, né. Tive muitas crises de ansiedade, comecei a ter muitas crises de ansiedade. Até porque eu fiquei um pouco traumatizada com a experiência de meu pai ter sofrido um acidente grave. Foram anos muito difíceis pra minha família. Mas, em julho, eu comprei a minha impressora e comecei a dar os primeiros passos. Vocês não sabem, mas eu comecei a minha pequena gráfica, né. Montei minha pequena gráfica aqui em casa. Comecei tirando xerox, comecei fazendo xerox impressão, né. Depois foi pra digitalização, depois a gente foi pra imprimir boleto. Depois eu comecei a produzir tocos de bolo. Depois eu comecei a produzir adesivos. Depois eu comecei a revelar fotos, né. Depois eu comecei a produzir cartões de visitas. Agosto foi quando eu retornei um pouquinho mais dos trabalhos das unhas. E aí, no final de agosto, eu viajei, fui pra Salvador. Fui pra casa da minha tia, né, via minha prima, via meus parentes, meus avós. Minha avó tava um pouco adoentada, mas tudo está bem, graças a Deus, até o momento. Fui ver meus tios, minhas tias. Depois eu fui pra casa do meu namorado, né. Passei lá um tempo. Teve a festa da igreja, né, lá na casa dele. Com as minhas cunhadas. Foi um mês bem legal, outubro, né. E aí, no fim de outubro, eu fiquei noiva. Sim, estou noiva. As fotos estão aparecendo. É na tela. Deixa eu pegar a aliança ali pra mostrar. Sim, eu estou noiva. Né. E é isso aí. Fui pedindo meu levado na praia. Não uso muito minha aliança, né. Porque, não sei, às vezes eu tenho um pouquinho de agonia de usar ela. Mas aqui estou eu, noivíssima. Não sei ainda quando é que eu vou casar. Deus sabe todas as coisas. Mas estou noiva, né. Coisas boas aconteceram nesse 2020. Todas as coisas até então correram bem. Voltei pra minha casa em outubro, né. Fiquei todas as minhas economias na minha gráfica. Comprei vários materiais. Fiz vários investimentos pra minha gráfica, né. E aí, em novembro, 21 de novembro, eu abri a minha lojinha virtual no Instagram, na Shopee. E mirar a story on. Vou deixar ele aparecendo pra vocês, né. E vou deixar o link na descrição do vídeo da minha lojinha. Até então, tenho trabalhado com artigos de papelaria. Marcador de texto magnético e marcador de página até então. Fora os outros trabalhos que eu faço aqui na minha casa. Né. Abri a minha lojinha na Shopee. Ano que vem eu vou contar tudinho a vocês sobre essa nova experiência, né. Da minha vida. Quando fui abrir uma lojinha virtual e tudo mais. Comprei várias coisas aqui, né. Durante o ano, fiz a reforma na minha casa. Vocês estão acompanhando aí, né. No canal, a reforma da minha casa. Fiz várias reformas. Minha mãe também fez várias reformas aqui na frente da porta. Várias coisas. Comecei a morar sozinha. Esqueci de falar isso. Esqueci de falar que eu estou morando sozinha agora. Que eu tenho a minha própria casa, né. Eu já morava sozinha, né. Mas agora eu tenho definitivamente a minha casa. Né. E vocês estão acompanhando a reforma aí. Novembro, né. Foi quando eu desencadei a minha lojinha. Nossa, gente. Tanta coisa aconteceu nesse ano. E dezembro, né. Agora em dezembro. Foi um mês que foi um pouco parado, né. Mas eu trabalhei muito. Vocês não sabem, mas eu sou manicure. Ou vocês sabem de tanto que eu falo nesse vídeo que eu sou manicure. Mas dezembro é um ano que eu dei uma parada. Porque até então, né. Postei o vídeo. O último vídeo do canal que eu postei foi dia 30 de novembro. E dezembro foi um ano que eu foquei mais, né. Na minha gráfica. Porque dá muito trabalho, gente. Dá muito, muito, muito trabalho. Sou eu sozinha. Meu noivo me ajuda em algumas coisas. Mas ele não pode me ajudar em tudo. Só somos eu e ele. Dando início a esse projeto. Que agora é pequeno. Mas com fé em Jesus Cristo. Ele vai se tornar grande em algum momento, né. Não grande, mas vai se tornar algo mais sólido. Mais concreto. No início da gráfica tudo muito difícil. Então eu tive que conseguir ir a trabalho. Meu trabalho de manicure. Com o trabalho da gráfica. Com o trabalho aqui em casa. Então eu fiquei um pouquinho mais em off. Nesse mês de dezembro. Não postei muita coisa aqui. Não postei muita coisa no Instagram. Mas 2020, assim. Foi um ano que eu tive muito aprendizado. Psicologicamente. Tive muita aprendizagem espiritualmente. Tive bastante desenvolvimento espiritual. Fiquei afastada um pouco da igreja. Por conta do coronavírus. Fiquei sem ir pra igreja. Bastante tempo. Mas assistindo as lives dos cultos dentro de casa. Mas foi um ano que eu cresci espiritualmente. Que eu me desenvolvi enquanto pessoa. Que eu me solidifiquei. Apesar de todas as coisas ruins que aconteceram na vida. De muitas pessoas ao meu redor. Por causa do coronavírus. Do covid-19. Por incrível que pareça. Eu cheguei em 31 de dezembro de 2020. Sem ter pego o covid-19. Graças ao meu bom Deus. Eu não peguei covid-19. Quando essa onda do covid-19 começou aqui na minha cidade. Eu estabeleci regras aqui. De lavar tudo que chegasse dentro de casa. Trocar a máscara de 2 em 2 horas. Parei de ir pra rua. Trancei o meu cabelo. Coloquei trança. Não essa trança brox braid. Mas trança normal de cabelo. Lavava o cabelo toda vez que eu chegava da rua. Tá entendendo? Trocava. Tirava roupa. Passava álcool. Tudo. Tudo. E até hoje eu tenho seguido bastante a risco dessas coisas. Dei uma leve enfraquecida. Nessas regras. Agora em dezembro. Mas ainda continuo passando álcool em todas as coisas que chegam de casa. Continuo lavando com sabão. Continuo usando álcool. Nunca saio sem máscara. Nunca saio sem levar álcool pra rua. Tá entendendo? E 2020. Apesar de ter sido um ano muito triste pras pessoas ao meu redor. Muitas pessoas próximas a mim morreram. Próximas amigos meus morreram também por causa do covid-19. Mas. Após ter sido um ano também triste pra mim. Por tudo que aconteceu na minha vida. Eu cresci muito enquanto pessoa. E desenvolvi muito também. A minha vida profissional. A minha vida física. Tive bastante tempo pra repensar os meus conceitos. Repensar o que eu quero pra minha vida. Repensar a minha faculdade. Que eu perdi um ano da faculdade. Palmas pro covid-19. Perdi um ano de faculdade. Eu já ia me formar agora. Em junho de 2021. Eu ia só ficar fazendo meu TCC. Mas aqui estamos nós. Né? Um ano perdido. Mas. Outras pessoas teve perdas muito mais importantes. Perdas de parentes e familiares. Muito querido na vida delas. Então um ano de faculdade perdido pra mim não é nada. Graças a Deus. A luz acabou. Mas graças a Deus está claro. A luz da ring light acabou. Mas graças ao meu bom Deus. Meu pai está com vida e saúde. Né? E eu só tenho a agradecer a Deus por todas as realizações. A Ele toda honra. Todo louvor. Toda glória. Toda exaltação. Tudo. Eu glorifico a Deus. Né? Enfim. Eu sou Sheila Fernandes dos Santos. Tenho 22 anos. Sou cristã. Desenvolvi transtorno de ansiedade generalizada. TAG. É. E. Estou me redescobrindo. Estou. Estou me dificultando na vida. Estou me reencontrando. Me reconhecendo. Me renovando. A cada dia, né? E o que a gente precisa é se fortalecer no Senhor. Porque afinal de contas a gente já estamos nos últimos dias, né? Da Terra. A gente já sabe que vai dar uma pequena melhorada. Mas ainda vai vir muitas coisas difíceis. Mas a honra aí de Deus, né? A glória de Deus. E Deus seja louvado em todas as coisas. Eu agradeço aí pela minha vida, né? Pela vida da minha mãe. Pela vida do meu pai. Pela vida do meu noivo. Pela vida das minhas irmãs. Pela vida de todas as pessoas dos meus amigos que estão ao meu redor. Né? Que me apoiaram. Que me ajudaram. E é isso, pessoal. Essa é a minha retrospectiva 2020. Esse é o último vídeo do canal. Meu Deus, eu vou fazer um esforço pra postar esse vídeo hoje ainda. Mas obrigado a vocês que estamos aqui. Ah, sim. Chegamos a 2 mil inscritos aqui no canal. Eu também criei, né? Desenvolvindo o meu perfil literário. Esqueci de contar. Chegamos a 2 mil inscritos. Consegui monetizar também o meu canal do YouTube. Foi uma luta. E agora vai ser outra luta pra conseguir, né? Ter grana, mônia e com o YouTube. Mas 2020 vai ter muitas coisas aí, tá? Um ano cheio de coisas. Cheio de renovações. Cheio de coisas boas. E eu desejo tudo de bom a vocês. Me conta aí também. Seus sonhos. Seus realizações. Seus dificuldades que vocês passaram nesse 2020, né? E quais são os seus planos pra 2021. Ano que vem vai vir bastante vídeo aqui no canal. Principalmente quando eu coloquei essas lindas tranças aqui no meu cabelo. Tá bom, pessoal? E é isso aí. 2021 vai ser um ano em que eu vou colocar as minhas metas aqui no YouTube. E vou mostrar tudo direitinho com mais detalhes. Que eu falei aqui no vídeo, tá certo? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. E tchau!